E... salve, salve, galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Hard West 2. Pra essa que talvez seja a última missão do jogo. Será que essa é a última missão do jogo, galera? Não sabemos, mas... Estamos aqui, mano. Bloqueio dos guardas espirituais, vambora. Seja o que Deus quiser, mano. Plinus levou para o deserto e suas montanhas. Ela não tinha dúvidas de que era o caminho certo, mas nenhum de nós esperava que uma barreira sobrenatural nos detivesse no caminho. Vamos nos aproximar. Desmontamos e cuidadosamente nos aproximamos do obstáculo sobrenatural. Vamos investigar. Isso é isso. Estação Hellgate. Eu sinto que está tão forte agora. É como... Um magnate. Mas o caminho estava bloqueado. Uma barreira cintilante composta de espíritos uivantes impedir a nossa passagem. Essa barreira espirituais... Não vai nos deixar passarem. Essa é a força poderosa. A barreira foi criada para guardar a terra que está além disso. Deve ser um dos truques de Mamon. Alguém tem alguma ideia? Talvez eu possa ajudar com isso. Afinal, eu sei muito sobre espíritos rebeldes. Mas primeiro, vamos preparar tudo o que precisamos para lutar contra Mamon. Quando estivermos prontos, podemos voltar aqui. E vou derrubar esta barreira. Vamos deixar ela abrir o caminho. Ah, consigo senti-los. Tão zangados, tão perdidos. Mamon os deixou aqui para proteger seu Netzo. A estação Portal do Inferno, como vocês chamam. Vou tentar me comunicar com eles. Eu não posso... As vozes... Eu não posso lê-los de volta. Não! Eu vou ter... Silêncio! Podemos ajudar de alguma forma, Clelish? Obrigado a Flynn, mas não. Preciso fazê-los sozinha. Eu só tenho duas opções. Posso pegar todos eles e colocá-los nas minhas mil vozes mortas ou... Posso deixar todos irem. Tanto os meus espíritos quanto estes. Dispersar tudo. Deixar todos seguirem em frente. Não acho que me juntei ao seu bando por engano, Jin. Acho que meu rio... Me levou a este ponto de propósito. E... Devo fazer. Cara, deixe os espíritos irem. Eu tenho medo dela morrer se ela pegar todos eles. Você foi refendador por muito tempo, Clelish. E agora sei o que isso significa. Deixe eles irem. Use essa barreira para se libertar. Clelish assentiu e fechou os olhos. Quando ela abriu, estavam todos brancos. Uma névoa azul a cercou quando ela se ergueu. Pairando a centímetros do chão. Não mais vozes. Não mais vistas. De agora em que você não está bem-vindo dentro. Vá. 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 Não há nada mais para você aqui. Olá. Ficamos cegos pela luz e ensurdecidos pelo lamento dos espíritos. Quando acabou, Clelish ficou ali, caída no chão. Eu a ajudei a se levantar. Você está bem, Clelish? Dê-me algum tempo, Jim Carter, e eu estarei bem. Funcionou. O caminho está aberto. Venha, vamos mostrar na Mamon que não somos tão facilmente dissuadidos. Caramba, galera. O último passeio, mano. A gente está prestes a terminar o jogo. Será que o bando está pronto? Vamos embora. É isso. Bom, o Jim está pronto. Clelish está pronta. Está todo mundo pronto, cara. Está todo mundo pronto, mano. Eu vou... É isso, mano. Levar os personagens a si mesmo. Vamos embora. Vamos continuar. Talvez essa não seja a última missão, né? Talvez seja a penúltima. Era um lugar estranho. O chão, as rochas, o próprio ar ao nosso redor vibrava com forças invisíveis. Minha cabeça estava girando, mas tínhamos que continuar. Finalmente, um real desafio. Agora é sem volta, pessoal. Vocês estão comigo? Estamos todos aqui, Jim Carter. Vamos acabar com toda essa história e fazer o que deve ser feito. Vamos iniciar o combate. Caramba. Bom. Aham. Ok, pessoal. Isso é isso. A Estação do Hellgate. Parece que o tremendo está começando a sair. Nós melhoramos se acelerar, Jim. Olha. Eu acho que isso é onde Mamã está mantendo as mãos que ele ganhou durante a última rampagem. Eu acho que você está certo. O que? Nós temos tempo para fazer algo sobre isso? O menos souls que ele ganha, o melhor. Eu digo que nós vamos arrastar isso antes de avançar. Vamos ver. Agora, isso é suficiente para falar. O tempo está acabando. Um e só. Beleza. Looking for trouble? Vamos trocar com aquela bruxa lá. São quantas bruxas? Ok. Meu Deus do céu, mano. O que é o jogo? Troquei com a bruxa, apareceu o inimigo. O que der para matar daqui, a gente mata. Eu estou presente. Eu... Uh-huh. Uh-huh. Preciso matar essa bruxa bem aqui Preciso matar essa bruxa Talvez ela morra pro fogo Beleza, induziu o especial aqui A induziu uma habilidade do bando ainda Vamos só abaixar a cabeça Beleza para voar Beleza 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 Ah merda, tem inimigo ali na frente Vou ter que salvar o Jin de algum jeito Será que o índio vai morrer batendo naquela mulher? Tomara que ele não morra, sinceramente Fire walks with me Caramba cara Vamos lá Seguinte Atira aqui Esse jogo O final destino Claro Você acha que com todos esses demônios correndo, talvez vamos ter alguma ajuda de Deus? Beleza Vamos bater no da frente Sim Sim Beleza A conclusão Dinamite Reseta Reseta Por enquanto tá dando tudo certo Por enquanto Vambora I Rise Vambora Vamos lá Hi I Am Guided You are wise to fear me This is supposed to be the Hard West, not the Deadlands Get in the upper hands, man Hum. Will do. Dodge this! Isso não é certo. . 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 Vamos lá, no fim das contas deu tudo certo, deu tudo certo, mais uma bruxa. Mortei outra bruxa, ah meu Deus, eu jurava que ia acabar, tá ligado? Mortei outra bruxa. Ah, eu tenho que matar essa bruxa. Power. Será que ela vai evocar espírito? Acho que ela vai queimar, vai... Eu espero que ela não summon nenhum inimigo no caminho. Nossa, mano. Acho que eu devia matar ela pra não arriscar. Mata ela pra não... Não restar dúvidas. Bater naquele cara ali, vai... Eu estou presente. Não tem escolha, ele vai bater no índio, acredito eu. Não tem escolha, não tem escolha, não tem escolha. Eu estou aqui. O que é a palavra mágica? Por favor. Meu Deus. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue avançar aqui. Só tem quatro turnos pra terminar. Vocês não precisam mesmo ir procurando problemas. Isso vem direto pra você. Eu espero não tomar um tiro e morrer, sinceramente. Vambora. Ah, meu Deus do céu. Estou morto. Cara. Os inimigos saem das profundezas do inferno, galera. Estou morto. Vou por falar o seu português a ir defender. Vambora. Tô nem vindo. Vamos lá. Estratégia. Tô nem vindo. Tô nem vindo. Tô nem vindo. Tô nem vindo, tô nem vindo. Vamos matar o de lá de cima Vamos lá Mano Espero que a queimadura mate Aquele bicho ali Tô sendo sincero A queimadura vai Sinalizar os outros dois inimigos ali A queimadura vai Eu não vou matar esse cara Vamos bater nela Beleza, queimou Seguinte Fazer o objetivo aqui embaixo Morreu um, morreu dois Olha A gente tá bem Por incrível que pareça Não morreu, desgraçada Um pouco vai acabar com ela Nossa senhora Mate Ok Dois objetivos cumpridos aqui Vamos entrar na estação Caramba, mano Que missão difícil, galera Vambora Keep running We can make it Meu amigo Que missão foda Beleza Recuperamos três dinamites azuis Ganhamos uma doce de fogo E um item Beleza, isso aqui vai pro velho Bill Olha o cara Olha o cara, mano O cara tá aqui Castrol Coach Eu vim aqui Eu vim aqui para oferecer você ajuda Uma ajudinha Uma ajudinha seria bem-vinda Você vai precisar Você vai precisar de mim Eu estivei no treino de fogo Longo enough Para saber como o mamãe O operou Ou pelo menos Basics Onde ele nos leva Eu posso nos levar Ele tem razão Vamos precisar dele Sabe, vai ser difícil confiar em você agora Depois de tudo isso Então Eu imploro, Clive Não torne essa situação ainda mais difícil Do que tem que ser Aqui, tome alguma dessas rodadas Carregávamos nossas armas com as balas de Deler Tínhamos suficiente para garantir Que elas durassem por toda a bagunça Castrol estava quieto Vamos perguntar sobre o trem Quando você me deixou de morrer Nesse trem Eu vi coisas As coisas que você só vê Nas fronteiras de seus sonhos Eu vi elas Bright e clear Eu vi o que o mamãe veja Como nós somos para ele, sabe? E o que eu vi Não foi bonito Toda a maldade humana Quando você olha Você tentou nos matar Eu nunca realmente estava apontado você, Jin Como a maioria das pessoas Você acha que você é o centro do mundo Mas não Eu não tenho interesse em você É o que você está procurando Que eu estou apontado Deixar Flynn ter seu momento Deixar Flynn ter seu momento Isso significa que você está de volta Oh, Clive, estou tão aliviado Agora podemos Não, Flynn, stop, just stop Clive realmente é morto Desculpe-me por tudo Sinto muito pelo que aconteceu com você Por tudo Você era meu irmão E eu estraguei tudo Não havia mais nada a dizer Galera, é o seguinte Eu estou sentindo Que vai ter um combate Uma missão a mais E eu vou guardar isso Para o próximo vídeo, beleza? No próximo vídeo A gente zera esse jogo Eu estou sentindo Que vai ser uma missão gigantesca Essa missão final, mano Não deu nem tempo De curar os bonecos Beleza, então Falou